Bom dia, bom dia a todos, mais um dia aqui pelas terras deste país maravilhoso que é a Tailândia, hoje viemos até aqui ao Porto, na ilha de Phuket, porque vamos apanhar um barco até à famosa James Bound, vamos conhecer cerca de 5 ilhas, essa é a mais conhecida por nós, eu vou-vos fazer um videozinho e com o passeio da malta durante o dia de hoje, está bem? Até já, até já, já vou mostrar a maravilha que vai ser estas ilhas que nós vamos seguir agora, está? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos na terceira ilha que já visitámos no dia 2, a terceira, já tivemos na James Bound, na Hong Kong Island, esta é em Pangui, Pangui, que eu acho que estou a falar bem, não faço a menor ideia. Pessoal, reparem, estas pessoas que estão aqui nesta vila, nesta ilha, isto não é nada mais, nada menos do que um pedragulho enorme, e eles conseguiram construir para aqui umas ruazinhas, está tudo sobre o mar, e reparem, esta é a escola, nós estamos na escola, eles vivem aqui completamente isolados do mundo, olhem ali os meninos todos a dormir, deixem-me eu vos mostrar, vejam lá, conseguem ver, olhem aqui, eles vivem completamente isolados de tudo, nós estamos no meio de pedras e pedragulhos de ilhas e ilhas, joaninha, vamos, mora, e aqui está a bandeira da Tailândia. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, olhem, olhem para isto, vida difícil, chegámos à quinta, não é? Foi à quinta quinta. Foi à quinta e última. Quinta, infelizmente. Infelizmente, não, hoje, quinta, quinta, não é quinta-feira, é a quinta ilha que nós vimos hoje, mas, ah, loucura, foi um dia muito bem passado, foi um dia diferente, é, foi um dia muito complicado. Horrível, horrível. Ah, eu devo estar super vermelho, mas pronto. Ah, vimos macacos, andámos, 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 andámos em quê? Andámos numa gruta, andámos numa gruta, isto tudo, isto tudo por mil e seiscentos vatos, certo? Certo, sim. Mil e seiscentos vatos, ronda mais ou menos 37, 40 euros. Uma fortuna, uma fortuna. Foi um dia muito bem passado, amanhã vamos às FIPI, ou ao FIPI, como quiserem chamar. Almoço incluído. Almoço incluído, barco incluído. Transfer do hotel. Transfer do hotel incluído. Guia. Guia. Macacos. Macacos. Cerveja. Água. Somos. Shopping. Tudo à grande, pessoal. E isto foi um dia muito bem passado. Pessoal, vamos dizer adeus para Portugal. Chuma, chuma, chuma. Chega, chuma. Chuma, chuma. Chuma, chuma. Chuma. Legenda Adriana Zanotto